Agora ouça bem essa frase ali, antes da nossa última prática. Essa frase é de um físico quântico, Max Planck, que foi quem deflagrou a física quântica. A teoria dos quantas, o prêmio logro do Max Planck. Alguém que tenha seriamente se engajado no trabalho científico percebe que sob a entrada do portão do Templo da Ciência está escrito as palavras. Nós devemos ter fé. Quem foi que falou isso também? Jesus Cristo. Quem? Jesus Cristo. Maior que o Pântico. Desculpa. Eu sempre acho que ele foi o maior. Mas claro, essa turma toda já acessou isso. A física quântica está referendando a fé que a Luz falou dois mil anos atrás. Ele está dizendo antes de tudo, né? Alguém está dizendo, se você se engajar profundamente no conhecimento científico, você não vai diferenciar as coisas. Entendeu? Então você vai pegar, tem um workshop que eu no final, eu pegava várias fases de mestres espirituais e de físicos quânticos. Mas eu não dizia de quem era, eu pedia para as pessoas descobrirem. Era comum as pessoas trocaram. Se você pegar o livro do Dalai Lama, O Universo no Átomo, que ele estudou com David Bohm, que fez o prêmio Nobel. Ele teve alguns professores que eram físicos quânticos, que ajudaram. Então ele de repente começou a falar uma linguagem que parecia que era de um físico quântico. Então você vai encontrar, da mesma forma, com o Max Planck, com o Niels Bohr. Niels Bohr, quando foi para... Quando ele foi para a China e viu o símbolo do Taoísmo do Yin, do Yang, ele disse que isso aqui é física quântica. Isso aqui é a dualidade onda-partícula. E aí o princípio da complementaridade é que os, né, ou seja, tem algo, os opostos são complementares. O aspecto onde partículas não são aspectos que negam um e negam outro, são aspectos que se complementam. Como o feminino e o masculino também são aspectos que se complementam. Obrigado.